Fala galera, aqui quem está falando é TIG, pra trás, sei pra vocês galera mais um vídeo galera, um jogo novo aqui de Last Day on Survival, galera, que parece que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei direito, mas beleza, bora quer um jogo aqui de sobrevivência, a gente vai ter que sobreviver aqui nesse mundo aqui ó, primeiramente bora pegar esse negócio aqui galera, eu não sei se vocês já viram, aí faz um tempo já que lançaram esse joguinho, tá na demo, tá na demo aí, tá atualizando aí, diariamente às vezes atualiza já, atualizou umas duas vezes já, por quanto que eu já vi galera, então bora pegar aqui, a gente tem que sobreviver ó, tá vendo esse negócio vermelho aqui em cima e laranja ali, laranja ou amarelo, não sei, aqueles ali são um zumbi galera, então a gente vai ter que se equipar aqui ó, a gente tem aqui essa roupa, então bora botar essa roupa, temos essas, essa, não esqueci o nome desse negócio aí, cortador de carne ali, e temos uma, uma madeira e uma pedra, então a gente tem como fazer uma picarinha, a gente vai precisar de mais, tem mais pedra galera, mas beleza, aí a gente vai ter que fazer uma casa também pra gente se proteger, e eu já peguei tudo que tem aqui, não foi, foi, eu já peguei tudo que tem aqui, e bora pegar aqui mais coisa aqui ó, a gente tem que coletar essas madeiras, e sim também ó, tem que coletar isso aqui ó, porque a gente vai ficar com fome, vocês estão vendo aqui esse negócio aqui ó, isso aqui é a nossa fome, nossa água que fica aqui logo aqui, em cima dessa espada aqui ó, é a nossa fome e nossa sede, sim a gente também tem sede, então a gente tem que coletar recursos, e matar esse zumbi que tem lá, bora se abaixar aqui pra gente tentar matar esse zumbi que tá aqui logo, mas tem essa carninha aqui ó, essa carninha aqui ó, nossa galera, eu corri pra cima do negócio ali, mas beleza ó, a gente chamou a atenção de todos os zumbis, a gente vai ter que dar a volta por cima ali ó, e tentar pegar, matar eles por trás ali, pessoal, mas também tem que ter cuidado aqui, porque por aqui também pode ter ó, tem um zumbi ali, então bora dar a volta aqui, a gente mata esse aqui, primeiro e depois matamos aquele outro que tá lá atrás, bora matar primeiramente esse zumbi que tá aqui ó, a gente mata ele aqui por trás dele aqui, tá uma espadada aqui ó, saco, que a gente consegue dar uma espadada só, então bora pegar mais esse que tá aqui, bora pegá-lo aqui, e se a gente matar, isso aí os outros vão ver, ó, saber que os outros iam ver a gente, mas com esses dois aqui, a gente tem cigareto na mão, bora, a gente consegue matar os dois, ó, rapidão a gente consegue matar esses dois aqui, bora pé, ó, apertei, ó, não tava pegando não, é beleza, ó, tem aqui alguma cozinha, ó, tem uma corda aqui, dá pra gente fazer bolsa, dá pra gente fazer bolsa, uma bolsa com essa coisa, tem também a carne aqui do, que eu me esqueci, ah não, esse aqui é do, é do outro zumbi que a gente matou, beleza, a gente tem carne também, de forma a gente não vai passar, mas a gente comem carne crua ali, e dá pra ver que a gente pode fazer, então bora recolher isso aqui, pra gente fazer uma bolsa pra gente, é, pegar mais recurso, pra gente conseguir pegar mais recurso, bora matar esse zumbi que tá aqui, e nossa, a gente só tá ali com 20 e pouca, nossa, não sei se o áudio do jogo tá muito alto, deixa eu abaixar mais um pouco aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu abaixar aqui, deixa eu abaixar mais um pouco, tá bom, vou deixar assim, pra gente pegar essa pedrinha aqui, sim, ah, também ó, tem essa opção aqui, que a gente pode deixar ali, trabalhando automaticamente aí, a gente não vai precisar fazer mais nada, só espera ali, pegar o nosso recurso aí, mas já que a gente, por enquanto que a gente vai pegando os recursos, a gente vai fazer o que aqui, ó, a gente tá precisando aqui de uma bolsa, a gente precisa de, de quatro cordas, quatro cordas, é, quatro cordas, e sete decimáticos aqui, então, bora recolher esse negócio, a gente, ó, pronto, a bolsa a gente já pode fazer, ou a gente, ah, tem que aprender aqui, ó, aprender, pronto, produzir, então a gente já pode aqui, produzir a bolsa, por enquanto que ele tá recolhendo os recursos, a gente já tem a bolsa, e bora rebotar, a gente já colocou a bolsa ali, já, então, pronto, a gente já tá quase recolhendo tudo que a gente precisa, então a gente agora vai precisar de, uma picareta, uma picareta, então bora botar aqui, ó, fazer aqui uma picareta, essa aqui é pra pegar madeira, e essa aqui é pra pegar pedra, beleza, então bora pegar aqui, a de, pra pegar madeira, é, bora pegar madeira, porque a gente vai precisar fazer nossa casa, a gente vai fazer nossa casinha, e também depois a gente faz ali, coisa ali, ó, a gente já tá pegando madeira aí, que a gente acabou de fazer nossa picareta, e ele já tá pegando nossas madeiras, beleza, por enquanto a gente vai pegar nossa madeira, bora ver o que a gente também pode fazer aqui, ó, a gente tem que fazer aqui, esse negócio aqui, nossa rota aí, pra gente fazer nossas plantações de comida, assim a gente tem que fazer plantações, pra gente sobreviver, a gente tem, não, também tem players aí, por enquanto é boot, mas futuramente vai ter player pra gente jogar contra, a gente pode fazer, ó, uma moto, a gente pode fazer a nossa própria roupa, depois de me chamar, ó, fazer picareta aqui, de, de, de ferro, tem, tem machada aqui também de ferro, tem esse negócio aqui, que eu não sei o que é, isso aqui é a tocha, beleza, é a tocha pra gente iluminar nossos ao redor, é um jogo sobrevivência, tem que ter esse negócio, tem que ter tocha, tem que ter, todo tipo de coisa de sobrevivência, então a gente também vai poder conhecer novos mapas, galera, tem muitos mapas aqui, que a gente pode conhecer e pegar mais recursos aí, pra nossa base, essa aqui vai ser nossa base aqui, pode, pode até vir gente invadir, a gente subiu ali para o nível 3 ali do nosso, do nosso jogo, a gente tá ali, jogando bem, a gente começou muito bem aqui o vídeo aqui, já fazendo nossa casa, a gente vai recolhendo aí nosso recurso, então agora fazer aqui, ó, a gente vai precisar de uma picareta, ó, bora pra fazer aqui uma picareta, pra gente recolher ali também aquelas pedras que tão ali no chão, e aí precisar também, pronto, feito, produzido, então a gente também, ó, já vai poder aí pegar nossas pedras ali, e por enquanto aqui tá recolhendo, pra ver quanto é que a gente tem aqui de recurso, pra ver aqui, ó, de recurso a gente já tem, ó, 20 e... 20 e tão tronco aqui, mas também tem mais por aqui, ó, a gente já tá, praticamente já dá pra fazer nossa casa, beleza, quando ele terminar ali, a gente já vai fazer nosso, nossa prévia da nossa casa, pronto, já terminou, tá bom, bora ali, depois a gente recolhe isso aí, a gente vai ter que ir pro meio desse mapa, agora, bora ficar onde é o meio desse mapa, né, nossa, é isso aí, né, a gente tem que saber onde é que é o meio, será que é por aqui? Não, aqui já é o terminão ali, então o meio, praticamente é aqui, é onde a gente está, então bora fazer nossa casa aqui, pra ver que, ó, construções, não, não, aqui não, construções é aqui, ó, nesse serrotezinho aqui, aquele prego ali, primeiramente a gente vai ter que fazer nossa base, a nossa base é esse negócio aqui, ó, aqui vai ser o chão da nossa casa, então bora fazer, pronto, um aqui, botar esse aqui pro lado, não, aqui, ó, de lado dele, aqui de lado, vou fazer 3 por 3, não, vou fazer 4 por 4, 4 por 4, botar um aqui em cima, ó, pronto, deixa assim, 4 por 4 vai ficar muito bom pra gente, aí, ó, com a casa não tão grande, mas também não tão pequena, depois a gente pode futuramente crescer mais um pouco, pronto, só falta um aqui agora, ó, falta mais um aqui, de boa, a gente agora bota, ó, tem duas pedras aqui pra gente recolher, depois a gente recolher elas, já vai ficar dentro da nossa casa, bota mais, aqui, ó, deixa eu terminar aqui rapidão aqui, pra gente terminar logo isso aqui, ó, pronto, vou deixar aqui, e aqui no meio, ó, aqui no meio eu vou botar aqui nosso, nossa horta, nossos negocinhos, tomar banho, é, a gente vai tentar também fazer coisa de tomar banho, vamos botar aqui nosso, nosso muro aqui, ó, nossas paredes, aqui, ó, rapidão aqui, deixa eu ir apertando aqui, não, vou apertando muito errado, senão a gente vai perder o tempo do negócio ali, pronto, aqui, é, fazer aqui também, e, aqui, ó, 4 por 4 não deu muito certo não, hein, porque aí ficou muito pequeno, então, ó, vou botar mais um pra cá, e vou botar aqui também, a gente já cresce mais um pouco aqui pro lado, então, vou botar aqui, ó, crescer mais um aqui pro lado, que, então, 4 por 4 não ia dar muito certo não, ia ficar muito, a nossa casa ia ficar estranha, uma porta, e um muro a mais ali, no lado ali, então, pronto, agora vou deixar assim, bora aqui, botar aqui nosso muro aqui, ó, aqui, não, aqui, ó, aqui eu vou botar uma janela, pronto, vou botar aqui uma janela, fica muito mais, agora vou ter feito isso do outro lado também, mas, é, relevo, relevo, deixa assim mesmo, bora, vou também botar aqui uma janela desse lado, vou fazer andando, botar uma janela aqui também, pronto, vai ficar mais daorinha também, pronto, vou botar aqui, aqui, tá de boa, assim está a nossa casa, a gente também pode ver nosso telhado, ó, deixa eu apertar aqui, nossa, não quer pegar, ah, porque a gente ainda está fazendo coisa, então, bora botar aqui nossa porta aqui, ó, a gente tem que reforçar, tem, ó, tem que reforçar muito aí nossa casa, aqui está o nosso, nosso telhado por enquanto, nossa prévia, e essa é nossa casa por enquanto, bora ver que a gente pode fazer aqui já, ó, aqui a gente vai botar nossa horta aqui no chão, então, já bora fazer isso, né, bora já fazer isso, bora botar aqui nossa horta aqui, bora, aprender e produzir nossa horta, pronto, feito ali nossa horta, bora botar aqui no chão, deixa eu vir aqui em construir, mobiliar aqui, mobiliar aqui, aqui, ó, nossa horta aqui, bora botar ela aqui no chão, deixa eu botar aqui pro lado, opa, tem que ser no centro, beleza, a gente colocou ali nossa horta, tudo pronto, e aqui agora a gente vai ter que plantar nossas sementes, a gente já deu algumas sementes aqui, ó, a gente já planta aqui, que a gente pegou ali no carro, temos aqui carne, então a gente vai precisar também de uma fogueira, então bora fazer aqui uma fogueira aqui, ó, aí não, né, aqui, ó, fazer aqui uma fogueira, vamos ver aqui, fogueira, cadê aqui, uma fogueirinha aqui, a gente vai precisar de pedra e coisa, então a gente já tem, então bora aprender e bora produzir nossa fogueira, bora ver se pode colocar ali no chão, bora construir, e bora mobiliar aqui, cadê a nossa fogueira, bora botar aqui no canto, ah, bora botar aqui, então vou deixar desse lado aqui, ó, que tem mais espaço, bora botar aqui no canquinho aqui em cima, deixar ali, pronto, feito ali, a gente vai precisar de recurso agora pra gente, é, fortalecer mais nossa casa aqui, então bora botar aqui nossa carne aqui pra, ah, a gente não tem carvão, né, agora já tá, tá esquecido desse detalhe, mas, isso é médio detalhe, a gente pode colocar madeira aqui e fazer carvão aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, mas a gente vai precisar de mais madeira, então bora buscar mais madeira lá fora aqui, que tem por aqui, e bora deixar aqui nosso, nosso trabalho, eu tô aqui trabalhando, depois quando eu terminar aqui de pegar aqui, ó, já vim um zumbi aqui, então bora matar primeiramente esse zumbi que tá aqui, ó, invadindo aqui nossa área aqui, pronto, matado, bora, deixa eu ver aqui como aqui tá de água, a gente tá quase acabando nossa água, então a gente vai ter que ir em busca de água, deixa eu ver quanto eu vou diminuir o vídeo, tá, tá, um, razoável, então bora pegar aqui mais madeira aqui, deixa eu deixar ele aqui no automático aqui, pra gente ficar aqui pegando as madeiras aqui, a gente vai pegar ali os matos, não, eu não quero madeira, eu não quero isso não, beleza, eu vou dar um corte aqui, quando terminar de pegar aqui um máximo de madeira ou foto, pra gente fazer ali nossos carvão. É isso, galera, praticamente a gente depinou aqui o nosso, e a gente tá com sede de fuma ali, já depinou aqui o nosso local aqui de sobrevivência aqui, que é a nossa base, então bora aqui, ó, botar aqui no carvão aqui, nossos carvões, aqui na nossa coisa aqui, ó, a gente pode colocar aqui, não, vou deixar assim, ó, vou dar isso aqui pra baixo, vou dividir essas madeiras aqui que a gente tem, e vamos botar aqui a metade aí pra fazer carvão, pronto, vou botar aqui também a metade aqui embaixo, botar aqui a metade, pronto, aí vou deixar aí quando terminar de terminar ali, a gente já faz aí nossa comida, a gente tá com fome, então bora comer essa semente aqui, ó, comer pelo menos uns, mais seis, pronto, vou deixar assim, já dá uma relevada, a gente fica ali com vinte e pouco, e sim, galera, bora ali, eu quero mostrar a vocês, que a gente pode ir para outros mapas, galera, bora descer aqui embaixo aqui, para vocês verem os mapas aí, que a gente pode ir, aqui, galera, pode ficar, ah, porque é um avião aí por perto, então pode ser coisa útil para a gente, para a gente vir, então a gente pode ver esse aí no próximo vídeo, só vou mostrar aqui a vocês, ó, aqui caiu o avião, a gente pode ir correndo para lá, né, e tem aqui, ó, a gente tem duas opções, tem andando, e tem correndo, então, eu vou andando aí para o próximo vídeo, a gente gravar já lá, e a gente pegar os recursos que estão lá, então, finalizou aqui, no próximo vídeo, voltem para a gente terminar, essa aqui é a nossa missão, a gente também tem que guardar os recursos que a gente tem, a gente não pode ir agora lá para o avião, então é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixa vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social, deixa os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! e aí e aí e aí